Aperiu na esquina Eles venceu E o sinal está fechado pra nós Que éramos jovens Para abraçar seu irmão E deixar sua menina Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha função Digo que estou encantada Como uma novidade Eu vou ficar nessa cidade E não vou voltar no sertão Pois vejo vívido do vento O cheiro da nossa situação Eu sei de tanto De a vida A vida No meu coração Já vai ser Eu sigo você na rua Cabelo ao vento Gente, só não tem de alguém